Hoje é o dia do brincar no MUBI, Museu Brasileiro da Escultura, organizado pela ABR, Associação Brasileira da Brinquedoteca, e pela IPA, Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. Um encontro muito especial, um dia feliz, crianças com as suas famílias, e vamos tratar de um assunto muito importante, o direito de brincar. Em que consiste o documento aprovado pela ONU, no dia 1º de fevereiro deste ano? Olha, esse documento é um documento chamado documentário geral, e a ONU adota esses documentos quando algum artigo da Convenção dos Direitos da Criança está sendo esquecido. Então, o direito de brincar, embora ele esteja lá no artigo 31, que garante que toda criança tem direito a brincar e atividades culturais, e ao lazer e à recreação, ele tem sido esquecido pelos governos, de uma maneira geral. Então, esse documento é essencial para orientar os governos, para que eles cumpram com essa obrigação. Então, é um documento que, sendo lançado pela ONU, ele tem um efeito de recomendação para todos os países que assinaram a convenção, que são 193 países e o Brasil é um deles. Então, nós acreditamos que, a partir da regulamentação desse documento, o direito de brincar vai ser uma realidade no nosso país. Brincar é só um passatempo? Não. Brincar, ele tem alguns significados. Ele é um direito da criança, aliás, um direito do ser humano, e ele também é um dever da sociedade de oferecer condições para que esse direito seja exercido. Por quê? Porque ele é a forma pela qual as crianças se comunicam com o mundo, a forma pela qual elas imaginam as situações e transformam essa imaginação em prática, em realidade. É a forma como a criança aprende. Então, brincar, eu diria que brincar é a vida da criança. E o que é preciso fazer para que esse direito seja respeitado? Olha, para que esse direito realmente aconteça na nossa sociedade, é preciso alguns fatores. Primeiro, que nós tenhamos uma política que garanta esses direitos. No Brasil, nós já temos. Ele está garantido tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso que os gestores, quer dizer, as pessoas que administram as políticas públicas, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da república, que eles estejam comprometidos com essa causa. É preciso que existam espaços adequados na comunidade. Então, envolver todos os profissionais de planejamento urbano, os arquitetos. Nós precisamos de materiais adequados, de agentes capacitados. Nós, da IPA Brasil, capacitamos os agentes do brincar, que são pessoas que atuam nos diferentes espaços, oferecendo oportunidades de brincar para todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência. Todo mundo quer saber o que realmente é o programa Direito de Brincar. O Direito de Brincar, na verdade, tem um nome em inglês, na origem é Chance to Play. É uma iniciativa dos empregados, dos trabalhadores da Volkswagen, e que realiza, em parceria com a ONG alemã, Terre des Hommes, esse programa agora aqui no Brasil. Por que estão desenvolvendo esse projeto no Brasil? Na verdade, o programa nasce na África do Sul, no contexto da Copa do Mundo, em 2009 e 2010. E, através da experiência bem-sucedida, tomamos a iniciativa de reimplementar o programa aqui no Brasil, também no contexto da Copa do ano que vem, com o objetivo de mostrar o direito das crianças e dos adolescentes de poderem brincar, de jogar, de praticar esporte. Quais são as estratégias para atingir os objetivos, os seus objetivos? A primeira linha de ação é a implementação de projetos específicos, como o projeto desenvolvido pela IPA. Queremos mostrar as boas práticas de implementação do direito de brincar, mas não apenas ficar na realização de projetos, mas buscar formas de ter incidência na política pública. Para isso, criamos espaços de capacitação e de articulação das redes locais e, passo a passo, tentamos sensibilizar o poder público no sentido de apostar de vez em políticas públicas que façam valer o direito de brincar. e, passo a passo, tentamos sensibilizar o poder público. Márcia, as crianças têm a oportunidade de brincar na escola? Por quê? O brincar é inerente da criança. Toda criança gosta de brincar. Na educação infantil, a gente tem espaços preparados para esse brincar, desenvolve a linguagem da criança, o raciocínio, as atividades de coordenação. Mas, no ensino fundamental, elas têm entrado muito pequenas, próximas dos 5 anos, 6 anos de idade. E esses espaços têm sido objeto de reflexão pelos professores, até para que eles criem possibilidades para essas crianças aproveitarem melhor a sua infância. Você acha importante informar os educadores a importância do brincar? Sim, é muito importante que a gente informe e forme os educadores sobre o brincar e os gestores também, para que sejam criadas possibilidades de brincar para a criança, tanto no espaço escolar como fora dele. Essas crianças, elas convivem na escola durante um tempo muito grande, diário, e é necessário que elas desenvolvam as suas habilidades, né? Então, a coordenação, o falar, a linguagem corporal. E isso é muito importante para as suas habilidades de estudo. Então, é super importante que os professores conheçam e saibam da importância do brincar para criar essas possibilidades para a criança dentro da escola. O que é relevante hoje para garantir o espaço para as crianças terem o direito de brincar realmente? Exatamente. Nós falamos muito das crianças e do direito, de garantir o direito de brincar, porque, além de ser um direito, é a forma como as crianças aprendem, se desenvolvem. E uma pergunta muito presente é, aonde as crianças podem brincar, né? E eu diria que todo o espaço organizado de forma criativa, seguro e que permita à criança o movimento é importante e relevante para o brincar. Seja em instituições, seja no espaço ao ar livre, mas sempre com uma supervisão necessária do adulto. Entretanto, eu gostaria de lembrar que a criança precisa brincar sozinha, acompanhada, tudo misturado, né? Mas nunca tendo o adulto ensinando a criança a brincar. Permitir que o espaço dê a ela objetos, brinquedos, oportunidades de convivência e que o brincar surja espontaneamente. Dessa forma, a gente responde a pergunta, aonde a criança pode brincar e com o que, a gente diria, a criança brinca com qualquer objeto que lhe dê significado maior e aonde? Num espaço que permita essa interação. Como oferecer oportunidades para as crianças brincarem? Quando a gente sabe a importância do brincar, a gente cria oportunidades, né? Eu estava brincando na palestra que eu dei, lá em casa, o lugar preferido das crianças brincarem agora é a banheira. Não existe um lugar próprio, o brincar está na criança se sentir segura e feliz. Então, a importância dos pais, avós, professores, membros de hospital e tudo isso, ver a importância do brincar para a saúde. O brincar é fundamental para a saúde mental. E para finalizar, Vera, o que é a brinquedoteca? A brinquedoteca é uma forma de organizar espaços com segurança e, ao mesmo tempo, com uma diversidade grande de materiais que possam ser utilizados por todas as faixas etárias. As brinquedotecas acolhem também as famílias. A brinquedoteca não quer dizer um espaço físico. A brinquedoteca pode ser itinerante, pode ir num ônibus ou num caminhão para uma praia. A brinquedoteca pode ser circulante. Então, se você tem uma brinquedoteca numa empresa, os funcionários podem retirar os brinquedos e levar para casa. Você já imaginou que alegria na sexta-feira à noite você chegar em casa com um jogo? Que delícia! Ou seja, a sua empresa acompanha você através do brincar, através da alegria. Então, a brinquedoteca quer expandir o brincar para dentro de casa das pessoas. Explorar, imaginar, criar, esse é o dia de brincar. Gente, a criança tem o direito a viver. Espero que tenham gostado e até o próximo evento. Vamos lá, criançada! 義itando a toda a스트, chegando. Tchau, Bert. Tchau, Tchau. Música Tchau, Tchau, tchau Música Legenda Adriana Zanotto